Bateram em Nosso Senhor com os punhos fechados, arrastaram-no pelas cordas que o prendiam, embora o prisioneiro seguisse sem oferecer qualquer resistência, e finalmente arremessaram-no violentamente contra o pilar que ficava no centro do pátio e não servia para sustentar nenhuma parte do edifício. De altura pouco maior que a de um homem grande, o pilar possuía uma grande argola de ferro em seu topo e outros ganchos e argolas mais abaixo. Era possível tocar seu topo apenas esticando o braço. Não há palavras capazes de descrever a crueldade com que aqueles fascínoras trataram Jesus. Rasgaram as vestes que lhe foram dadas como motivo de deboche na corte de Herodes, com tamanha brutalidade, que Nosso Senhor quase caiu mais uma vez. Jesus tremeu enquanto esteve acorrentado no pilar e tirou suas vestes o mais rápido que pôde, mas suas mãos estavam ensanguentadas e inchadas. A única reação que esboçou ao ser agredido e molestado por seus brutais executores foi rezar de maneira comovente. Quando virou o rosto na direção de sua mãe, que quase desfalecia de dor, Maria assustou-se e desmaiou e teria caído se as santas mulheres que a acompanhavam não a tivessem segurado. Jesus colocou os braços em volta da pilastra e, quando as mãos dele se elevaram, os arqueiros aproveitaram para prendê-las à argola do topo. Então puxaram seus braços tão alto que seus pés, que estavam fortemente amarrados à base da pilastra, mal tocavam o chão. Assim, o santo dos santos foi violentamente esticado, sem uma peça de roupa sequer, no pilar usado para punir os maiores criminosos. Em seguida, dois carrascos, sedentos por sangue, começaram a açoitar, como bárbaros, seu corpo sagrado, da cabeça aos pés. Os chicotes ou açoites com que iniciaram a tortura pareciam-me feitos de uma espécie de madeira branca flexível, mas, talvez, fossem compostos de tendões de boi ou de tiras de couro. Nosso amado Senhor, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contorcia-se como um verme sob os golpes dos bárbaros. Seus gemidos contidos, porém, profundos, podiam ser ouvidos a longas distâncias, pois ressoavam claramente no ar, formando uma espécie de melodia lamoriosa, junto aos silvos dos chicotes. Tais gemidos assemelhavam-se mais ao pranto comovente de uma oração ou súplica do que a murmúrios angustiados. O clamor dos fariseus e da multidão criavam outro tipo de acompanhamento, que, algumas vezes, como trovões ensurdecedores de uma tempestade, amorteciam e abafavam aquele pranto pesaroso e sagrado. E, em seu lugar, escutavam-se gritos como Matem-no! Crucifiquem-no! A dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo Capítulo 22 Anna Katrina Emmerich 1774-1824 Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido! Tchau! 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 Tchau!